You Smell What I Smell? Mensagem Nigga 1,2,3 Nigga 1,2,3 He's impressed que cê pa'lí Fega rãs wannabe Tudo incluído menos mim Amiga em matem de que? A escrita fala bem mentira sobre mim Hoje o povo ribe a mim É que porco mata continua a me amusir Entende que a escrita chega na mim O rosto falso se for pa'lá Duta flá então se fixe Amiga me este bom mantenha A boi é ganha senhor presidente No pii Já não analisa mais e sim Mãe analisa com o crepo na vista Para tudo cá com bem eu creio de cor É minha pista Eu creio hoje é minha mãe te lamenta Pra mora em mim já beijo Mas simplesmente menta super sei Nunca mais de tudo fake nigga Exata a espiga É viga que eles creem no tom Deixas bem Nem que a mente que ele defesa física Basta só que leu a campo acaba o cubo pica Diga quem darei pro boi pros amigas Cuidado com quem é que falaram mano É amigo e amiga Pra mora em que eles mais perto Os puristas seram dos piores inimigos Amigos é que eles que ta contado Pa dedo Creio um movimento tão a zero Eles é brabo Ami esperto O meu objetivo Seguem a caminho sem afronta Da orienta O ninho Quem ta purista Vive na descontra O que eles creem monstro Ami nunca sabe Mas não tem certeza Que ele que esta a fase Que tem valor Mai Pai Vou Pai Tu Amém.